R New Beats É que ela joga bunda e me chama atenção E todas patricinhas viajar nos malocão E hoje eu pego ela Eu tô solteiro com malote e me joguei lá num brega Joguei lá num brega Agora que o bagulho ficou doido Parado no bailão O povozão O povozão no chão O povozão no chão O povozão no chão Eh, parado no bailão O povozão no chão O povozão no chão O povozão no chão Eh, parado no bailão O povozão no chão O povozão no chão O povozão no chão R New Beats R New Beats E ela joga bunda e me chama atenção E todas patricinhas viajar nos malocão E hoje eu pego ela Que eu tô solteiro com malote E me joguei lá num brega Joguei lá num brega Agora que o bagulho ficou doido E para tudo no bailão Opo posao no chão E para tudo no bailão Opo posao no chão E para tudo no bailão 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 Tchau, tchau.